Música Então galera, agora estamos em Peniche, que é uma península aqui pertinho de Óbidos, em torno de uns 40 minutos de ônibus E é uma praia bem procurada para quem gosta de surfar, tem duas praias aqui do lado que tem boas ondas Também não é uma praia super com as ondas gigantes que nem Nazaré, mas é uma praia legal para quem quer se distrair e curtir um pouco Temos a praia aqui de super tubos, que normalmente os tubos são os tubos formados pelas ondas E a praia de Baleal que fica do outro lado Música E as dunas são preservadas, né? E aqui temos os animais E um deles é o piorito das praias e o outro é a rola do mar E tem até uma raposinha aqui, ó No momento nós estamos dentro do forte, que hoje é o museu, né? Esse forte foi criado lá em 1500, no século XVI E serviu como proteção militar, né? Principalmente porque tinha muitas invasões da França E também como prisão de diversos presos e presos políticos, né? Um dos que eles destacaram aqui na pontinha, perto do mirante De uma pessoa que era do Partido Comunista e que ela cavou na porta Em um tamanhozinho, um retângulo de 20 por 40 centímetros E escapou por ali e pegou uns trapos feitos do lençol para pular o forte e cair na água Ele sobreviveu, claro, e foi resgatado por uns pescadores Atualmente aqui é o Museu da Resistência, né? Conta toda a história aí dos sobreviventes e da ditadura Uma das maiores atrações aqui não fica na península Mas sim em umas ilhas aqui do lado Que se chamam Ilhas Berlengas, né? Você pode pegar um barquinho que vai sair dali Provavelmente de alguma partezinha mais perto E você paga em torno de 22 a 25 euros Ida e volta até essas ilhas E o passeio dura em torno de 2 horas e meia Mas acredito que durante o verão você consiga ir de manhã cedo E passar o dia todo lá E claro, leve uma marmita porque lá não tem muitas coisas, né? Pelo que eu vi no mapa Tem um restaurante, tem um forte que você pode caminhar na passarela Tem uma praia que é bem bonita Com as águas bem, bem clarinhas E claro, há diversos animais, né? Também há um farol lá nessa ilha Infelizmente a gente não pôde ir porque não casou bem os horários, né? A gente vive em outubro, não tem tantos barcos saindo como no verão Mas espero que vocês se programem, né? Vai estar tudo certinho escrito lá no blog Apuriguria.com para mais dicas A galera daqui que sai os barcos Para Berlengas Ali tem uns escritórios Que vendem tiquetes Em torno de 25 e daí volta Acaminhamos uma boa parte E aí chegamos numa parte que é mais calma E tem outras casas e tem calçada Então provavelmente lá onde a gente estava Era mais de moradores mesmo E aqui é provavelmente onde a galera vem passar Vem alugar as casas para ficar aqui, né? Durante o verão A gente encontrou uma casinha bonitinha aqui Engraçado que eles colocam o nome E a foto da pessoa que vende a casa Galera, pegamos um bacalhauzinho Alagareiro, esse é o estilo Feito com bastante alho E esse aqui É um restaurante Pode ver lá no fundo Como estão cortando Um presuntinho E aqui é a tal da Tasca e o Joel Que é essa marca Acho que Tasca tem a ver com vinhos Galera, esse é o ponto de ônibus Para quem vai para Peniche Que é do lado da muralha Provavelmente quem vem de Lisboa Deve vir de um desses lados aqui E aí É só subir essas escadas E ali Naquele negocinho Já é a entrada de óbidos Atrasou O ônibus ali Bateu no outro carro Agora vai segurar Todos os outros ônibus Aqui da rodoviária Muito bom, né? E olha lá Noscou um pedacinho ali E olha lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma